É isso mesmo, uma relação mais harmoniosa entre veículos, pedestres, ciclistas e cadeirantes. Esse é o principal objetivo do Plano de Mobilidade Urbana que está sendo construído em Tubarão. A terceira audiência pública para tratar sobre isso aconteceu nesta quarta-feira na sede da Amurel em Tubarão. O resultado de um novo estudo foi divulgado no encontro. Os objetivos estratégicos são reduzir a necessidade de longas viagens, proporcionando deslocamentos mais eficientes, qualificar as condições de mobilidade da população em geral e proporcionar condições mais adequadas. Atualmente, o principal meio de transporte na Cidade Azul é o veículo individual, representando mais de 58%. Em seguida, vem o transporte coletivo, com 14,3%, seguido de bicicletas, com 8,3% e os pedestres, que representam 19,3%. O objetivo é que esses números sejam os seguintes. Apenas 44% de veículos individuais, 18% do transporte coletivo, 10% de ciclistas e 28% de pedestres. Uma nova audiência pública vai ser marcada nos próximos meses para dar sequência ao projeto e à implantação do Plano de Mobilidade Urbana de Tubarão. Por enquanto, essas são as informações e eu volto com você aí no estúdio.